O projeto Jovem Aprendiz iniciou em 2012 com apenas 5 alunos e hoje conta com mais de 60 jovens de 14 a 24 anos inseridos no mercado de trabalho em Lages. Muito satisfeitos e entendemos que a nossa fundação está cumprindo a sua finalidade que é a inclusão, que é a cidadania para todos. Já existe a lei da aprendizagem que determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um certo número de aprendizes no quadro de funcionários. O jovem pode ficar na empresa por até 2 anos e tem direito a remuneração e carteira assinada. As empresas contratam o jovem com carteira assinada e eles fazem a parte prática na empresa e a parte teórica aqui na fundação. A estudante Sabrina, de 16 anos, participa do projeto há mais de um ano e garante que é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. É uma oportunidade que a gente tem de estar se qualificando para o futuro. Obrigada. 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 Obrigada.